Muito bem-vindos a todos, resolução FUVEST, Biologia 2009, que beleza, Universidade de São Paulo FUVEST, a porta de entrada para a melhor universidade brasileira e da América Latina Vamos lá, vamos para a segunda etapa agora, fazendo então as questões 56 a 60 Aqui quem fala é Rodrigo Berrarte, tudo bem com vocês? Rodrigo Berrarte, Mousaio Soma, olá, vamos ao Brasil! Eu sei que não estamos querendo comemorar muito nosso governo corrupto, nossos governantes extremamente corruptos Mas pelo menos a seleção, vamos torcer para a seleção, vai Brasil! Bem amigos do Rodrigo Berrarte! Vamos lá, brincadeira a parte aqui, imitando o Galvão um pouco, mas com todo respeito ao Galvão e ao seu trabalho, né? Vamos lá, meus amigos! A educação merece agora uma aula especial! Rodrigo Berrarte, Biologia 2009! Vem comigo! 56, no esquema abaixo as letras R e S apresentam substâncias orgânicas, aminoácidos e bases nitrogenadas Quanto X, Y, Z, diferem-se a grupos de animais Bom, a amônia, quais são os animais? Os condrícteos e os mamíferos, liberam amônia Na verdade não é amônia, é os peixes, né? Estou falando besteira Os peixes, os anfíbios, né? Normalmente A ureia Os mamíferos e os condrícteos vão liberar a ureia Ácido úrico, as aves Os artrópodes também Metabolismo das substâncias, então, R e S Produzem excretas nitrogenadas Amônia, a ureia e o ácido úrico São substâncias nitrogenadas predominantes Então, répteis Os répteis também vão liberar ácido úrico Então, ácido úrico Répteis Aves Basicamente Ureia Os mamíferos Os rins Os tubarões Etc Amônia Basicamente, os peixes E os anfíbios Vão liberar Amônia Muito bem Na folha, a glicose é produzida na fotossíntese Então, a questão anterior Então, nessa questão Metabolismo, então, da substância R e S Produz excretas, amônia, ureia, ácido úrico São substâncias nitrogenadas predominantes Os excretas dos animais dos grupos X, Y e Z X, Y e Z R Então, vai falar Minoácidos e S Basis nitrogenadas Muito bem Então, o que a gente vai ter aqui? X São os peixes Peixes ósseos R Proteínas Então, a resposta é a letra C Ácidos nucleicos Bases nitrogenadas Peixe Está ligado, então, à liberação de amônia Mamíferos Na ureia E as aves Ácido úrico Z E aqui, Y E X Então, a letra C É a resposta desse exercício Que maravilha Exercício tranquilo Mas você tem que memorizar, então Peixes liberam amônia Os anfíbios Na fase de girino também Depois de pouco ácido úrico Basicamente, mamíferos e os tubarões vão liberar a ureia Então, o fígado é muito grande O ciclo da ornitina O ácido úrico é liberado nas aves Nos répteis Tá? Nos artrópodes Basicamente Então, está aí a letra C A resposta desse exercício Na questão 57 Vamos lá Relação entre produção, consumo E armazenagem de substâncias Na raiz E Na folha E na raiz subterrânea De uma anjo aos pernas Plantas com flores e frutos Encontra-se corretamente descrita em Então, folha Glicose é produzida Mas não é consumida Glicose é produzida Água é consumida Mas não é armazenada Água é consumida Glicose é produzida Então, a glicose é produzida E consumida Através da fotossíntese Na raiz A glicose é consumida E armazenada Batata, por exemplo Então, letra C Tá aí respondida a questão Na questão 58 Considere os átomos de carbono De uma molécula de amido Amido O amido Então, tá aí respondido Armazenada na semente de uma árvore O carbono volta ao ambiente Na forma inorgânica CO2 Se o amido for Então, vamos lá Usado diretamente como substrato Na respiração Pelo embrião da planta Ou por um herbívoro Digerido Olha lá Digerido E a glicose resultante For usada na respiração Pelo embrião da planta E por um herbívoro Mais completo Pra B já tá correto Digerido pelo embrião Da planta E a glicose resultante For usada como substrato Na fotossíntese Não O substrato é o sol Água e CO2 AD Digerido por um herbívoro E a glicose resultante For usada na síntese De substâncias de reserva Não Isso que a gente faz é a planta Aqui no caso do animal Faz glicogênio Mas Não é isso que tá falando A questão E Usado diretamente Como substrato Da fotossíntese Não O amido Ele é um produto Da fotossíntese Não um substrato Então, letra B Digerido E a glicose resultante For usada na respiração Pelo embrião Bom Então tá aí Feita a questão 59 Enzimas digestivas Enzimas digestivas Produzidas no estômago No pâncreas Foram isoladas Dos respectivos sucos E usadas no preparo De um experimento Conforme mostra O quadro abaixo Tubo 1 Arroz Clara de ovo Óleo de milho E água Estrato enzimático Do estômago PH2 Tubo 2 Arroz Clara de ovo Óleo de milho E água Estrato enzimático Do estômago PH8 Arroz Clara de ovo Tubo 3 Óleo de milho E água Estrato enzimático Do pâncreas PH2 Tubo 4 Arroz Claro de ovo Óleo de milho E água Estrato enzimático Do pâncreas PH8 Decorrido um certo tempo O conteúdo Dos tubos Foi testado Para a presença De dissacarídeos Pepitídeos Ácidos Graxos E glicerol Esses 4 tipos De nutrientes Devem estar Presentes Do tubo 1 2 3 4 Ausentes Dos 4 tubos Bom O que a gente vai Levar em consideração Somente as soluções De 2 tubos De ensaio Têm PH Adequado A uma atividade Enzimática eficaz 1 E 4 No entanto O estômago Não produz A amilase Então preste atenção Não tem amilase Quebra o amido Né Em dissacarídeos Proteína Albumina Da clara do ovo Né Não produz amilase Enquanto no tubo 4 As enzimas Pancreáticas Então suco Pancreático São capazes De desdobrar As polissacarídeos Em amido do arroz Que é o amido do arroz Em dissacarídeos Proteínas Albumina Da clara do ovo Em peptídeos E lipídeos Óleo de milho Em ácidos graxos E glicerol Letra D Então a resposta Mais completa Seria então Exatamente então O suco pancreático Que contém Amilase Pancreática Protease Pancreática Tem lipases E etc Então letra D É a resposta Muito simples Essa questão Partiu a contagem agora Então D Essa resolvida A partir da contagem De indivíduos De uma população Questão 60 De protozoários Durante Determinado tempo Obtiveram Os pontos E a curva média Registradas no gráfico Do lado Tal gráfico Permite avaliar A capacidade Limite do ambiente Ou seja Sua carga Biótica máxima Vocês podem reparar Então Que o gráfico Mostra Número de indivíduos Aqui do lado esquerdo Com tempo Com tempo em dia Em dias Então você tem aqui Um máximo De indivíduos Batendo um pouco mais Sem indivíduos Muito bem De acordo com o gráfico A capacidade limite Do ambiente Cresceu até o dia 6 Então vamos lá Capacidade limite Cresceu Até o dia 6 Então vamos confirmar aí Até o dia 6 Bom Ela cresceu Até o dia 17 Né É ou não é Olha lá onde foi apontado Certo O que mais Na B A capacidade limite Do ambiente Foi alcançada Somente após O dia 20 Não Capacidade limite Aconteceu no dia 17 Basta a gente usar aqui Presta atenção Se eu descer aqui Eu vou ter aqui O número 17 Sem me mostrar Fui claro, queridos? Tudo bem? Basicamente entre 16 e 18 O que mais que eu vou ter? Vamos lá, gente Vamos ao Brasil Nascer A taxa de mortalidade Superou A taxa de mortalidade Até o ponto Em que a capacidade limite Do ambiente Foi alcançada Bom A taxa de mortalidade Superou A taxa de mortalidade Superou A taxa de mortalidade Superou A taxa de mortalidade Se está crescendo A população Logo a de natalidade É menor Logo a C Está errada Certo? Então a C Se torna errada Porque a natalidade Passa os números De mortalidade Na D A capacidade limite Do ambiente Aumentou Com o aumento Da população Não necessariamente O que faz aumentar A capacidade limite São os recursos Os nutrientes Água Solo Componentes do solo Etc Dependendo do ser vivo Que a gente está falando Então neste caso Não é a correta A D Não aumenta Por causa A capacidade máxima A população Não aumenta Pelo aumento Dessa mesma população Não é por isso É o aumento Dos recursos Que fazem com que A população Possa aumentar Foi claro, queridos? Maravilha Continuando mais aqui A letra E Que vai ser a resposta Porque é a que sobrou O tamanho da população Ficou próximo Da capacidade limite Do ambiente Entre os dias 8 Vejam lá Aqui, ó Entre os dias 8 Após dia 20 Então está aqui, ó Aumentou um pouco, tá? Então a resposta correta A capacidade limite Do ambiente Corresponde ao número máximo De indivíduos De certa espécie Que ele suporta O ambiente suporta, né? Essa capacidade Foi atingida No caso Desses protozoários Aqui foi falado Protozoários, né? Entre os dias 8 E 20 Então está lá Respondido, então, ó Entre os dias 8 E 20 Alcançado, então, o máximo Tá? É um protozoários Tudo bem, queridos? Então a gente finalizou, então Essa resolução De biologia FUVEST 2009 Eu mando um grande abraço Para vocês E espero vocês Nas próximas aulas Até lá Tchau, tchau Espero vocês Nas próximas aulas E estudem bastante FUVEST, então Vocês precisam Bastante de estudo Grande abraço Tchau Tchau